eu só não estou enxergando nada parecido com um baú eu 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 É isso, que bom Eu não consigo passar por aí Não é baú, mas eu vi plantinha Oh, jeez! Oh, jeez! Anotação do contra-mestre Ai, eu hate it! Oh, jeez! Oh, jeez, bicho! Maldir! Oh, jeez! Ai, tá cheio desses lobos aqui Baúca é bom nada, né? Inimigo tem até descheco Oh, jeez! 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 Mas tem um monte de planetinhas. Eu tenho certeza que é assim que eu tento apagar. Nossa, isso deram tudo agora, meu deus. Mais uma recompensa. Ah, não dá. Só dá pra pegar a recompensa quando ela aparece ali. Hmm, dá pra ter duas plantas. Ah, não, não, não. Eu não vou descer tudo. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Onde estamos, boas? Estou de saco cheio desse lugar Estou de saco cheio desse lugar Estou tentando um lobo dentro de casa Não é legal Aqui também não tem baú Vocês estão girando com a minha cara, não tem baú nessa cidade Estou perdendo meu tempo, estou aqui à toa Tchau Estou perdendo meu tempo Estou perdendo meu tempo Estou perdendo meu tempo Onde é que está aquilo ali? Nível 18 e os inimigos são nível 24 Estão tirando com a minha cara Toda a minha mineração que eu ganho mais Tchau, tchau, tchau Domingo eu tinha que fazer pelo menos a quest principal Oh, aqui tem um baú totalmente fora do negócio É considerado... não Não tem nada a ver com a quest A minha quest eu tenho duas para entregar Queda eterna E falésias do monarca Não. Queda Eterna. Onde é a Queda Eterna? Aqui. Posso fazer viaja rápida? Não, eu nunca fui. Oh, oficina nível 4. Isso é bom. Isso aqui tem alfaiataria nível 4. Justamente onde eu coloquei os materiais de alfaiataria, perfeito. Aqui tem função nível 4, é onde estão meus minérios. Certo. Tem algum que tenha cantaria nível 4? Mas tem blacksmith. É, por enquanto não. Tá, eu não posso me teleportar para a Queda Eterna. Ah, é porque eu tô longe da cidade, por isso que eu não posso me teleportar. Ah, esqueci disso. Ah, retornar à estalagem. Opa, peraí, tem um negócio bem pertinho que eu descobri. 199 metros. Deve ser aquele templo ali. Eu acabei de passar por Tata. Temos plantinhas aqui embaixo. Vamos aqui. Ah, eu sei que tu vai vir. Ah, eu sei que tu vai vir. Ah, eu sei que tu vai vir. Não, não a madeira. Ah, se os dois não se levantassem eu tentar pegar aquilo lá, né? Ah, eu sei. Eu quero a caixinha, eu quero a caixinha. E tem outra aqui. Opa, uma receita? Gostei, gostei. Tem que chegar na cidade, eu confiro qual é a receita que eu ganhei. Esquece a árvore, pega o item. Mas que coisa... Ah... 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 Verdade. Tem um bolo chocante. E eu acabei de ver ferro. Ah... 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 Por um momento eu esqueci porque eu vim aqui. Tomei e o estoio... Hum... Um heat... Retornar... O que é isso? Tomei isso. Hum... Ah, deixa eu dar uma olhada O que eu já peguei Ah, peguei Olo Divino e Privilégio Também peguei Solo Sagrado e Solo Consagrado Vai, vem cá, listinha Aqui tem Absúrbido Aqui, luz curva Sinal luminoso Luz infusa Vamos ver Esforço compartilhável Se a sua utilidade tiver mais 50% Concede a mesma cura em um aliado adicional A menos de 8 metros O abençoado Enquanto aliás estão no Solo Sagrado São curados 50% mais Todas as curas Acho que o abençoado é melhor Depois eu pego essa O abençoado é melhor E aí O abençoado é melhor É assim, esquece onde é que está a fornalha disso aqui Para trás Gote de carro Gote de prata Platina usa ouro Cadê o lingote de estrelaço? Cadê o lingote de estrelaço? Mas Platina usa ouro E ouro é feito com prata Tá Isso É um pediu Isso aí Ah, a receita Salada de frutas com coco queimado Onde é a oficina? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Olha aqui Ferramentas de aço Querendo ou não é o que eu estou usando O que eu preciso para fazer aço? Gote de aço Ferro, carvão Ai O lingue tudo precisa desse fundente de areia Eu não tenho esse fundente de areia Apesar de ser médio não é ruim Mais chances de encontrar em tênis raros Esse só dá força e constituição Destino de inteligência E esse não dá nada Não sei se não deveria estar aqui Não sei se não Tick不對 De mim Douce De mim Neat Não seiú Diz Depois Roupas. 20 por 100 e paga 7 para listar, tá valendo. Tem que prestar atenção nisso para eu não acabar perdendo dinheiro. Eu estava bem louca colocando tudo para vender de qualquer jeito. Esse aqui é a mesma coisa, vende por 100 e paga 7 para 59. C. Vende por 50 e paga 5. Vamos colocar 49 e 99. Só vou ficar na frente. Fazer pedido. A munição. Não sei. Vende a 20 e paga 4. Mesmo que eu venda tudo, eu vou ganhar 1,60. Não vai pagar o que eu estou gastando, então não. Enquanto eu deixo aqui, já que aí não conta no peso. Agora eu posso fazer viagem rápida, já que eu estou dentro de uma cidade. Viagem rápida. Tchau, tchau. Onde está a quest? Eu acredito, não sei. Aqui tem 86 metros. Esse stand aqui eu coloquei o que mesmo? Madeira. Esse aqui é para couro? Madeira. Esse é para tesselagem. Ah, não. Esses dois são no mesmo lugar, tá? Isso aí. Você. Apesar de ser parte da marcenaria, você precisa ir para... Uma função. Olá. O que é isso? Uh, que seda mais fina. Eu conheço essa qualidade. Estilo e durabilidade atemporais. Me diga, onde você encontrou isso? E o que quer em troca? Pode dizer o seu preço. É um presente de falésias do monarca. Um presente? Para mim? Quanta generosidade. Alguém conhece meus gostos. Só quem nasceu aqui sabe. Bom, avise ao povo do assentamento de falésias do monarca que eles podem contar com o sobrevivencialista Lee. Dou minha palavra. Obrigada. Olha aí, um guerreiro orgulhoso. Como nunca vi. Você está querendo dar umas surras por aí? Veio ao lugar certo. Ah, não. Calma aí. Não basta me encher de quest. Confecção é bom... Não, armazenamento primeiro. Armazenamento, depois confecção, depois velocidade. Um espetinho. Olha aí, um guerreiro orgulhoso. Como nunca vi. Você está querendo dar umas surras por aí? Veio ao lugar certo. Por quê? Quero que eu soque umas caras. Quero ver se consigo fazer a artífice Petrovski abri um sorriso. Ela estava esperando um pedido de suprimentos chegar do pântano do Tecelão. Mas nunca veio. O que aconteceu? Bom, patrulhei um pouco e descobri que os piratas perdidos do mirador ou do dente de pedra estão ameaçando a estrada a leste. Se você puder reduzir os números deles e abater o mestre Henry, acho que isso vai fazer a tecla dar um sorrisinho. Okidoki. O que mais temos? Aqui. Atrás. E mel. Eu gosto de mel. Você deve ter notado as torres dos anciões em nosso território. Muitas vezes me pergunto quais segredos elas podem guardar. Ninguém não consiste no topo? Sim. Mas tudo o que sabemos é que os anciões têm um conhecimento muito superior ao nosso. Há um pesquisador na cidade chamado William Hiram. Ele afirma que os anciões conheciam formas de se proteger da corrupção. Deu a falar com William? Com certeza, mas primeiro faça um favor para ele na torre de Arthurs. Tem um guardião particularmente detestável que está bloqueando o acesso. Destrua-o e conte a William. Ele ficará grato. Ok. Ah, tinha mais uma ali. O sobrevivencialista Lee, ou almofadinha como eu o chamo, é grosseiro e egoísta. E a noção de moda dele é bem fraca. Parece que você realmente não gosta dele? De jeito nenhum. Eu não vou permitir que um homem como Odnel Lee me distraia do trabalho. Estou cuidando de um projeto que pode ajudar a nos defender da corrupção. Posso ajudar? É possível. Antigamente, a população da Gruta Erudida portava amuletos de pedra que os protegiam. É claro que a cidade foi tomada pelos perdidos, mas quem sabe? Traga-me alguns desses amuletos para eu estudar. Tem mais uma. Não está aparecendo. Aqui. E aí? Chegou agora na cidade? Tem jeito, acho. Isso é bom, sabe? Caras novas, confiança. Confiança é o bom? Não. Não. Ela é a mais confiança, anda em falta por aqui. Coitada da Supervisora Maessia. Com medo da própria sombra, obcecada com o azar. Tentei ajudá-la, mas até agora não tive sorte. Tem algo que eu posso fazer? Bem, tive uma ideia. Isso parece meio bom, mas às vezes é disso que alguém precisa. Se você colocar pés de coelho enquanto estiver no mato, farei amuleto para a Supervisora. Ok. Uma cartinha. Ah, já foi lido. Acredito que eu peguei tudo que tinha aqui. Ah, exceto o 4. Cadê o 4? Coelho. Então...